Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Serviço Nacional de Saúde é uma das conquistas mais relevantes do Portugal Democrático. O Partido Socialista reconhece a democratização e universalização do acesso à saúde como um direito inalienável de todas e de todos os cidadãos. Ao longo das últimas décadas, o país fez um esforço coletivo notável no sentido de formar e especializar mais médicos, mitigando um problema vasto e complexo com o qual ainda hoje nos confrontamos. Em 2015, porém, com a entrada em vigor do Decreto-Lei 86-2015 e da portaria que o regulamenta, foram criados sérios constrangimentos no acesso à formação específica em medicina, comumente designada especialidade. Também em 2015, pela primeira vez, 114 candidatos ficaram à margem da colocação no acesso à especialidade, o que deve merecer preocupação por parte de todos os agentes políticos. Trata-se, efetivamente, de uma situação inadmissível. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, importa relevar o percurso de formação de um médico em Portugal, que se inicia com 6 anos de formação superior, seguindo-se a realização do ano comum e logo depois da especialidade. Para aceder a esta última etapa, é necessária a realização de uma prova nacional de seriação, em novembro, cujo processo de colocação acontece no mês de junho do ano seguinte, quando, por norma, os candidatos frequentam já o ano comum. De acordo com a legislação em vigor, todos os candidatos que realizaram a prova em novembro de 2015 e que iniciaram já o ano comum em janeiro, estão impedidos de, caso não venham a aceder a uma especialidade em junho, por falta de vaga ou por opção, repetir essa mesma prova no mês de novembro imediatamente seguinte. Com as regras em vigor, a prova só pode ser repetida se um candidato abandonar o ano comum até 31 de maio, sem saber se terá vaga ou se será colocado na sua especialidade de preferência. Esta é também uma inaceitável situação de arbitrariedade. Mas pior, com a legislação em vigor, todos os que se encontram a frequentar o ano comum e, por alguma razão, não acedam a uma especialidade, são obrigados a abandonar esse ciclo de formação, o que, evidentemente, não faz qualquer sentido. Estamos perante a iminência. Estamos perante a iminência de um bloqueio do sistema de acesso à formação específica, ao promover uma interrupção alargada e injustificada no ciclo de formação de jovens médicos, ao incentivar a formação de médicos indiferenciados e, também, adicionalmente, ao camuflar o número de jovens médicos que não têm acesso a uma vaga de especialidade. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, por outro lado, quem se encontra a frequentar a especialidade e quiser repetir a prova nacional de seriação tem hoje duas alternativas. Rescindir o contrato também até 31 de maio, podendo aceder a 95% do número total de vagas ou não optar pela rescisão, sujeitando-se a apenas 5% do número total de disponibilidades. Com as regras em vigor, muitos candidatos escolhem uma vaga de especialidade em junho, conscientes de que dela vão desistir em maio do ano seguinte. Para o PS, é importante corrigir esta regulamentação, na justa medida em que gera entropias no sistema, podendo levar inclusivamente ao cometimento de alguns abusos que podem e devem ser prevenidos. Estes casos defraubando o sistema fragilizam o próprio Serviço Nacional de Saúde, ao distorcer a expectativa de formação de médicos especialistas num curto horizonte temporal. E este problema, Sr. Presidente, ganha especial relevo quando justamente no ano passado, como já aqui foi referido, 114 candidatos ficaram excluídos do acesso a uma especialidade. Para nós, urge promover o vínculo destes 114 profissionais ao Serviço Nacional de Saúde. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, para terminar, sem prejuízo de uma reflexão mais abrangente sobre o percurso de formação de um médico, reflexão que consideramos oportuna e necessária, importa agir agora, para evitar sérios problemas e constrangimentos no curto prazo. O nosso empenho nesta matéria é inequívoco, estando o PS disponível para aprofundar esta discussão, salvaguardando a excelência da formação dos médicos portugueses, mas também o seu direito de aceder com dignidade e sem interrupções administrativas à profissão e a uma especialidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para o PS, importa cuidar hoje do futuro do Serviço Nacional de Saúde para que continue a constituir um desígnio maior de todos os portugueses, também dos mais jovens cidadãos do país e, naturalmente, dos futuros médicos também do nosso país. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.